Nós nunca somos a vítima, nós somos a pessoa que quer uma liberdade, que quer ter uma expressão e que não consegue e que a partir da violência tu começa a ver um caminho diferente, tu começa a ver que tu tem força e tu tem outras pessoas que te dão força e que isso te mostra que tu não pode ficar dentro de casa sem demência pode ter pessoas que tem lei, que tem a Maria da Pé, que te protege, que pode seguir um outro caminho Galo cantou às quatro da manhã, céu azulou na linha do mar Vou embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Bom, eu fiz o curso de promotora legal popular 94, 95, 95 foi a nossa formatura na Restinga, né? Então foi o nosso primeiro curso lá. Foi muito importante porque esse curso, esse conhecimento, essas informações que nós recebemos da ONG Temes ele primeiramente transforma a nossa vida enquanto mulher, enquanto pessoa depois nós tentamos transformar a nossa família, que é o mais difícil e depois nós vamos para a comunidade e da comunidade para a sociedade Então esse curso, na minha vida, ele foi muito importante porque eu consegui, ao longo desses 22 anos, poder ser instrumento de mudança de apoio para outras mulheres Eu conheci o curso, na minha vida, eu conheci o curso, na minha vida, eu conheci o curso através de outras PLPs que já se formaram antes de mim e foi elas que me ajudaram quando eu sofri violência e isso foi muito bom na minha vida, poder trabalhar com outras pessoas, com outras mulheres que também passaram um pouco do que eu passei poder ajudar elas, poder ensinar um pouco da lei e poder encaminhar elas quando elas estiverem passando pela mesma coisa que eu passei pelo mesmo tipo de sofrimento que eu passei Enquanto mulher negra, a gente passa muito preconceito posso dizer que é todos os dias é uma luta constante de reconhecimento, de respeito, de valorização e através do teu empoderamento como mulher negra como promotora legal popular tu consegue ultrapassar todos esses limites, essas barreiras que a sociedade te coloca Música 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 Foi bem importante, bastante importante até porque o conhecimento adquirido no curso serve não só para que você possa ajudar as mulheres na sua comunidade mas para a sua vida também porque muda seu olhar de como é ser mulher dos direitos que nós temos daquilo que a gente pode fazer e deve fazer e principalmente eu acredito que o curso de PLPs ele é importante para capacitar as mulheres que já atuam na comunidade para atuarem de forma mais eficaz, de forma mais efetiva conseguindo assim, com conhecimento, poder ajudar as outras mulheres e eu acredito que não só as mulheres mas todas as pessoas em situação de vulnerabilidade da comunidade com conhecimento legal, sabendo aonde ir, o que buscar e aonde buscar e o curso para mim foi importante porque agora eu sei eu tenho conhecimento dos lugares, dos locais onde eu posso buscar o auxílio para tentar resolver os conflitos para tentar ajudar as pessoas e até para a minha vida também Maria, Maria é um dom, uma certa magia é uma força que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta Uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça é preciso ter gana sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Ale, 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 Ale Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim